Olá, você que está chegando agora aqui, bom vídeo, tá bom? Hoje vamos falar da nossa antena Dual Band de meia onda, é um conceito de polo, tá? Ela consegue transmitir meia onda em VHF e 2 5 oitavos em UHF, então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF também, tá? VHF e UHF com alto ganho. Mais pra frente aqui vamos demonstrar os detalhes da antena e o teste do return loss dela, tá? Que seria o ROY, pra quem conhece muito o rádio aí, trabalha com rádio e pra quem é do ramo de celular, né? Opta mais pro nome VSWR ou VSWR, tá? Ou return loss, então nós temos um estudo dela na antena Dual Band, tá? Em return loss e VSWR, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço, hein? Veja os vídeos aí, bom vídeo Olá pessoal, esse é o conceito da nossa antena, tá bom? Ela é uma antena Dual Band, tá? Ideal pra uso fixo, pra quem mora em apartamento, residência, né? Parabéns pra quem mora em apartamento, que já mora numa torre natural O sonho de todo rádio amador E hoje vamos falar da nossa antena aqui, compacta Dual Band Apesar de ser compacta, ela tem um alto poder de ganho Em VHF e UHF Porque ela transmite meia onda em VHF Em 2,5 oitavos Em UHF, tá bom? É uma antena de aço inox Tanto a varita de cima, quanto a varita de baixo Suporta até 200 watts, tá? E essa aqui tem uma pegada diferente Ela já vem com um cabo, né? Que pode ser do tamanho que você desejar, né? Até 30 metros E o conector, ó No caso aqui tá o conector pra rádios móveis Mas pode ser vendido em conjunto com adaptador pra rádios portáteis, né? Aico, Kenwood, IAESO, BioFing, tá? Ou o conector diretamente pro rádio No caso do BioFing e IAESO, Kenwood, tá bom? Suporta até 200 watts E qual que é a jogada aqui? Foi feita uma jogadinha aqui O cabo desce no meio da braçadeira aqui, né? Com isso ele desce rente ao mastro Porque a antena, apesar dela tá ligada no terra A variaste de baixo Ela também irradia, tá bom? Se quiser o sinal eletromagnético sai por aqui E por aqui Então como as duas tem um quarto de onda Acaba dando meia onda Em VHF e UHF, tá bom? Somos uma empresa de engenharia Vamos completar o nosso décimo primeiro ano de mercado, tá bom? Aqui, ó Material de latão niquelado, né? Alto acabamento Vai com a guarnição de borracha aqui A haste de aço inox Dois milímetros Uma base de alumínio Os grampos de aço zincado a fogo Pra aguentar chuva mesmo, ó Então, ó O grampo também de aço zincado aqui Pra aguentar chuva Ela é ideal para um mastro de três quartos Esse mastro não acompanha antena Mas é um mastro de TV De três quartos, tá bom? De aço aqui, no caso, zincado também Um zincado branco aqui E o cabo de alta qualidade, tá? Era RFS, mas RFS largou o Brasil Hoje nós usamos cabos de alta qualidade Da empresa Datalink Que comprou a parte de cabos da RFS Então a qualidade é a mesma O acabamento é o mesmo E eu acredito que fizeram treinamento também Sem falar que a Datalink também já tem uns 20 anos de mercado Fazendo cabos, né? A gente não aprendeu até hoje E não aprende mais E é isso aí Já testamos o cabo também De alta qualidade A mesma qualidade da KMP RFS Então trabalhamos com produtos nacionais De alta qualidade E alto acabamento Tá bom? Muito obrigado aí Bom vídeo Não se esquece aqui De se inscrever no nosso canal Deixar seus comentários E pra frente Vamos ter o ensaio da antena aqui Outro vídeo De ela ligada a um site master Tá bom? E mais pra frente Vamos ter um outro vídeo Com todas as antenas ligadas em rádios portáteis Muito obrigado Um abraço Valeu aí Tchau Música 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 Música